Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai. O vídeo de hoje é um FD de domingo e de anime, de domingo né? E agora como entrou nova temporada e eu dei um perdido nos filmes de Hibiki, Hibiki é o Fonium, porque eu sabia que era compilação os três primeiros, mas aí o último não era, né? Eu sabia também, mas aí eu tipo dei um perdido e daí começou a temporada e percebi que tem coisa que eu não vi. Então eu sou obrigado a ver o filme, que é o filme que dá continuidade à temporada, só que eu tô vendo a temporada pulando o filme mesmo assim, porque né, eu já vacilei. Só que daí eu falei, bom, já que eu vou ter que ver aquele filme, vale a pena ver de novo a obra inteira, mas como é que eu vejo a obra inteira? É compilações, né, nas compilações. São três filmes de compilação, mais o filme extra e depois a terceira temporada, que se eu não me engano é a final. Não tenho certeza se é a final também, porque eu não conheço ter alguma coisa a mais, tipo faculdade, mas acho que não, né? Acho que só os três anos do colegial a mesma obra, tipo Keion, os mangadaiô, entre outras obras de colegial, né, que termina e começa no colegial, né, por assim dizer. Começa meio e fim ali e um arco relativo à vida colegial focado em algum tipo de atividade, no caso aqui a atividade é um clube de música, é o clube de música de banda clássica, porque não tem violino, é banda de fanfarra, né? Banda de metais, a maioria dos instrumentos são metálicos, né, são de sopro, de metal e tem poucos de corda e também não tem muito instrumento de corda, tendo violino, violoncelo, não tem tanto instrumento de corda também, violão de vez em quando no clássico, né, tem mais instrumento de sopro mesmo. Então pode ser uma banda marcial, por assim dizer, né, e essa é mais ou menos a lógica, né? Mas gravando aqui a tela pra vocês, junto com a imagem aqui, indo direto pro assunto, Então temos aqui o primeiro filme da trilogia, né, que compila, acho que os 12 primeiros episódios, se eu não me engano, do anime. Vou conferir aqui, então tem essa primeira temporada, a primeira temporada tem 13 episódios. Esse filme, se eu não me engano, compila a primeira temporada. Ou parcialmente, não sei se chega a compilar a lei inteira, tá, porque Ibi que só teve duas temporadas, então não são 13 episódios necessariamente compilados em um filme. Eu não sei até que parte ele compila, pra falar a verdade, porque eu não revi os episódios. Mas suponho que seja uma boa parte, ali. Ah, eu não tenho certeza, né, desculpa, Zosa, eu não revi o anime pra dar opinião. Mas de tudo modo, ele compila ali uma certa quantidade de episódios, talvez esteja aqui mesmo descrito, mas eu não vi. De tudo modo, qual a lógica do anime? É um anime tipicamente de vida colegial, no caso, banda marcial, né? Esse anime aqui, lançado inicialmente, né, em 2015, e baseado nessa novel, que é de 2013, tá? Então a novel acabou em 2019, já em 2015 tinham lançado o anime, dois anos depois das publicações dos primeiros volumes da novel. Em 10 volumes, 66 capítulos apenas, tá? Eu acho que também tem outras versões aqui, que eu não vou fuçar agora pra não confundir. Mas é uma espécie de expansão, né? Esse Hibikeofone 1.3 é o anime, Hibikeofone 1.3 eu não sei se tem. Eu tenho o filme 3 aqui, mas eu não sei do que ele trata. Então eu vou descobrir na hora que eu ver o filme, tá? Literalmente. Eu vou ver o filme 1, 2, que tá aqui a sequência. Depois do 3, que tem a sequência que eu não sei especificamente o que ele adapta. E depois do 3 tem o outro, que é esse aqui. Não, depois do 3, vamos fuçar aqui um pouquinho, peraí. Aí depois do 3 tem o... a sequência. Aqui sim é a parte onde eu não vi, que é o Assemble Contact Hand, tá? E daí vai pra terceira temporada depois desse filme aqui. Então essa aqui, ele também é uma espécie de compilação. Eu não sei como é que eles fazem a compilação, né? Vai ver que eles separam a segunda temporada do anime, a segunda metade do anime, em 6.6. E o primeiro filme adapta de fato 3 episódios, eu não sei especificamente. Mas falando apenas do primeiro filme, depois eu vou pro segundo e terceiro, porque eu vou fazer review deles também. Esse primeiro filme tem uma introdução da história, né? A introdução é muito boa, cara. E sendo sincero, falando só da estrutura de um filme de 1 hora e 43 minutos, que adapta não sei quantos episódios. O filme é muito bom, tá? Ele é muito bom. Ele transmite toda a essência de Hibi, que tem algumas coisas que ele pula, uns arcos pontuais de um personagem ou outro. Um destaque ou outro que ele não adapta. Ele dá uma apressada também em algumas histórias. Mas ele é muito redondo, cara. É sensacionalmente bem feito. Ele transmite tudo que tem que transmitir do anime, tá? A introdução ali do fundamental da comic da Reina, que elas são... Estudo de fundamentais. Que eu entendi até o nono ano do Brasil, né? Mas lá no Japão é dividido de maneira diferente. Eu vou explicar também como é dividido, porque não vem o caso. Mas aí elas terminam fundamental, elas fazem parte do clube de música, né? Do clube de fanfarra e instrumentos de sopro metálicos em geral, né? A grande maioria deles são assim. Tem tambor também, tem o outro que eu não lembro o nome agora, que é... Se eu não me engano é xilofone. Entre outros instrumentos de fato de orquestra, né? Só que não é bem orquestra. Eu suponho que não seja. Eu suponho, porque não tem violino e não tem piano. E violino e piano é central em orquestra. E de fato não tem violino e ribicofone. É uma coisa mais de metal, banda de fanfarra. Banda marcial, por assim dizer, né? Ok. Beleza. Então elas saem do fundamental. Elas perdem ali num concurso, né? Não sei se é nacional ou um concurso regional. Elas tem ali a mensagem de honra, né? Como a banda de honra, mas não entra nem no top 3, né? Nas finalistas, por assim dizer. Pra ser a vitoriosa, né? Elas só tão ali como menção honrosa. Ih, gata lazarinha todo caramba. Ela já quebrou meu fone de ouvido. Já mijou na minha cama. Já arrebentou com as minhas coisas. Essa gata é insuportável no seu. Tem que cortar as bolas dela logo. Eu vou fazer isso nas férias, né? Porque eu não tô aqui no dia a dia. Então eu só corto as bolas dela. É difícil de saber se ela vai se machucar. Tirar os pontos e tal. Vou cortar as bolas dessa gata. Ela tá insuportável. É, a outra é tão boazinha. Essa aqui é o inferno em vida. A linha é um saco. Mas voltando. De todo modo. Aí tem lá o arco dela indo pro colegial. E a arena indo atrás da paixão da vida dela. No caso, que é o próprio sensei dela. Que é o Noburo. E a Kumiko quer andar um perdido e começar de novo a vida. Começar de novo a vida colegial. Não quer mais saber de banda. A Kumiko não é muito motivada. A Kumiko é uma menina... É... Que tem uma personalidade e umas perspectivas de vida bastante insensíveis. Ela é bastante insensível. Ela é egoísta. Ela é bastante egoísta. E ela é gente boa até. Mas ela não é uma pessoa... Ela tem uma personalidade um pouco difícil. Como a própria reina fala. A reina é determinada. A reina além de ser determinada. É de um caráter muito forte. Falinha, pelo amor de Deus. Para de fechar no teclado. Falinha tem um caráter muito... Falinha. A arena tem um caráter muito forte. Ela tem uma convicção inabalável. E ela tem uma determinação incrível. Coisa que a Kumiko não tem. A Kumiko só entretence. Ela tá ali... Pela amizade. Pela fida. Ela tá literalmente tendo a banda ali como um parto do dia a dia. Ela não tá empenhada de verdade. Tanto é que ela termina a banda do fundamental. A arena desaba em choro. Porque ela tá muito frustrada. E a Kumiko tá ali meio que... Tudo bem. Só... Psss... Link, eu vou jogar você pra fora. Não quero saber de você, tá? Eu tô puto com você. Vou trancar a porta e deixar sua Yui aqui dentro. Que puta que pariu, cara. Você me surta. Eu tive que fazer um buraco na porta. Pra conseguir fazer uma barra aqui. Pra ela não entrar nessa porcaria. Pra não mejar na minha cama. Não vou deixar ela entrar no meu quarto mais. Eu tive que literalmente destruir um pouco a porta aqui. Até eu pôr o negócio aqui. Deixa eu... Seguro com a mão aqui. Porque tem um negócio que eu ponho um clipes aqui. Pra ela não encher o saco. Clipe segura. Fiz um buraco ali. E aí funciona como trava. E eu tô do modo voltando. É... Então, do todo modo comigo. Ela não tinha esse vínculo tão grande com a banda. Ela tem uma personalidade mais desconectada. Depois ela entra no colegial. Ela volta a visitar a banda ali meio que por acidente. Fazendo amizade sem querer com a Hazuki e com a Safiri. É... Que fazem parte da nova turma. E tal. Fazer uma amizade. Ter curiosidade. A Safiri toca baixo, né? E aliás, ela é muito pequenininha. Tem interessante que o baixo tem o dobro do tamanho dela. E a Hazuki não toca nada. Nunca fez nada. Ela tá ali pra aprender a tocar tuba, né? Ela vai tocar tuba, mas tá aprendendo ainda. Então ela não... Tem todo um trajeto. Um percurso de aprendizado. Então ela é bastante... No caso da banda. Nessa primeira temporada ela não tem tanto destaque, né? Por assim dizer. Ela tem o arco romântico dela. Que é o arco com o... Saxo... Não sei o... O tubista. Faz tuba o nome daquele instrumento. Não lembro. Não é saxofone. Não é... Ah, esqueci. Esqueci o nome do instrumento. Mas enfim. Tem um cara ali que toca um instrumento específico. É um instrumento que tem aquele grande arco. Que você faz aqueles movimentos amplos com a mão, né? Pra tocar ele. Que eu esqueci o nome do instrumento agora. Que é o Switch. O Switch por sua vez gosta da Kumiko. Mas a Kumiko dá uns perdidos nele. E a Hazuki gosta do Switch. Mas o Switch não gosta da Hazuki. Dá um fora nela. Então tem o arco do romance dela. Que tem no anime também. Tem o arco de... Conflito da arena com a... Com a outra trompetista da banda. Que não tá aqui. Infelizmente a trompetista não tá aqui. Vamos ver se ela tá aqui também. Não tá a trompetista. A Yuko é importante. Mas na Yuko que eu quero. Eu quero a trompetista. A trompetista nem tá aqui. Se eu não me engano é a Nozomi. Não, não, não. A Nozomi faz par com a Misori. Que elas têm um filme específico delas. Na trompetista não tá aqui. A Natsuki também toca o mesmo instrumento. Que é a própria Euphonium. Que a Kumiko toca. Só que ela é mais veterana. Só que ela toca pior que a Kumiko. Tem atritos no anime. Que são essas coisas. Mas o filme resume bastante. Essas partes que são mais circunstanciais. Como eu já vi o anime. Eu não me senti mal no filme. O filme pra mim é redondo mesmo. Que adapte o anime de maneira um tanto é... Apressada e resumida. Que faz parte, né? Não tem como adaptar completamente. Mas a outra trompetista que não tá aqui. De cabelo curto. Eu esqueci o nome dela agora. Ela tem uma treta porque ela é veterana. Ela tá no terceiro ano. Ela vai se formar. Ela toca trompete. Mas ela não é tão boa quanto a Reina. E a Reina dá um pau nela. Porque a Reina é muito boa mesmo. Tá? E não tem como ganhar dela. Mesmo sendo primeir anista, né? Ela é determinada pra caramba. Treina pra caramba e tal. E ela acaba dando um pau. Vou ver se eu acho a imagem da trompetista. Aqui pelo menos a imagem dela a gente pode ver. Se tiver um destaque nela em algum momento. Mas o ponto é... Esse é o arco dela. E daí tem o arco da Kumiko. Que é o arco que ela... Entra na pele. Entra na... Digamos... A sincroniza com o sentimento da... 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 Da areica? Areina? Da areina? A sincroniza com o sentimento da areina. Quando a areina tá frustrada por ter perdido. A disputa no... A disputa do fundamental, né? Da banda. Porque tem um momento ali onde o Sensei, né? Que é o Sensei aqui. O Toki Sensei, né? O nome do Sensei, o nome do Sensei, o nome do Sensei, o nome do Sensei. Vai ser o Sensei? Nossa, ele não tá aqui. Ele só tá aqui. É, ele tá aqui. O Noburo, né? O Noburo. O Noburo Sensei. Ele dá uma erguida na... 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 Na Kumiko. Porque a Kumiko, ela tá tocando... Não tem ainda habilidade suficiente pra... Pra tocar algumas notas em uns trechos da música. E ela apanha tanto nessa parte. Que no anime é mais bem desenvolvido. Mas ela apanha tanto nessa parte. Não tem a trompetista. Que sacanagem, mano. Ela apanha tanto nessa parte. Que ela sente exatamente na pele. O que... A frustração. E ela tá, de fato, empenhada agora. Ela não tá mais apenas panguando. Ela tá engajada. Ela literalmente tá colocando a alma. Ela tá vinculada à banda. E ela sente exatamente o sentimento que a areina tinha sentido antes. Né? Ela sincroniza com a areina. E elas têm tudo um amor de amizade. Um amor meio que de afeto profundo. Uma com a outra. Que vai desenvolvendo no decorrer do próprio filme. Do próprio anime também. Que é muito bonito. O sentimento das duas, tá? É muito interessante. Ah, essa aqui. Essa menina aqui. Que é a trompetista que acaba perdendo pra areina. Infelizmente, porque ela não é tão habilidosa quanto a areina, né? Ela é o terceiro ano. Ela cresceu a lista, né? Ela tá ainda dentro dos escolhidos, né? Tem uns atritos na banda. Porque o sensei, o Noburo sensei, ele é bem rígido. Tem umas táticas de ensino um pouco não convencionais também. Ele meio que é um professor muito interessante. A perspectiva pedagógica dele é muito interessante. Respeito bastante ela. Pelo que eu lembro do anime. Mas pelo que eu vi também no filme, né? E, meu, ele dá um zergue em todo mundo ali. E tem muito personagem muito interessante. Que acaba não sendo desenvolvido. Principalmente no filme. Porque o filme não tem tempo, né? Não tem aquela sacada de você se vincular a personagem secundário. Tipo, um outro personagem que toca um outro instrumento. Tipo, os que tocam as tubas. Que é o instrumento da... Da iniciante ali, da... Da Hazuki. Não tem tanto destaque pra eles. A vice-presidente que é a Asuka. Que eu acho a Asuka sensacional de coração. Adoro a Asuka. É o meu personagem secundário preferido. Depois ela acaba indo fora da escola, né? Que ela acaba se... Ela tá no segundo ano. Então ela acaba se formando depois. Mas a Asuka é sensacional. Mas de todo modo. Aí esse personagem como a Asuka. Ou os arcos dos tubistas. Ou o arco da... Da Natsuki. Que é a que também toca o fônio. Não acaba tendo no filme. Mas tem destaque bastante no anime. É um arcos fundamentais. O Switch também fica bastante pescanteio. Ele tem bem mais destaque no anime. Ele é mais fundamental, por assim dizer. A Yuko é um personagem secundário muito forte. Que acompanha de perto sempre a amiga dela. Que é a trompetista, né? E ela é a personagem que... Sofre muito com a amiga dela. Ela tem uma empatia enorme pela amiga dela. E ela sofre demais, assim. E é muito bonito. Tanto no filme quanto no anime. Principalmente no anime. Que logicamente não é uma compilação, né? Mas Hibiki Ofonio. Na parte de história. Aqui tá a foto da trompetista. No YouTube aqui. Tanto na parte de roteiro. Que é incrível. Quanto na parte de animação. Que é um anime que se destacou muito na época que ele foi lançado. Anime lendário de música, sabe? É muito bom em todos os sentidos. Em todos os momentos. Em todas as camadas. Ele é muito competente. Ele consegue transmitir toda a sensação da dificuldade. Do aprimoramento. O filme é um pouco menos porque é mais curto. Mas você vai vendo o aprimoramento dos instrumentos. O aprimoramento da sincronia deles com uma banda. O aprimoramento deles como pessoas também amadurecendo, né? E os arcos de personagens sendo desenvolvidos em paralelo com tudo isso. E o negócio vai engrandecendo muito. Hibiki é um fone sensacional. Assim, é um anime lendário de música. Que entra em... Assim, como o Beck. Assim, entra também como aquele outro lá do Jazz. Eu esqueci o nome agora. Que é muito bom. É com... Ah, eu não lembro o nome daquele anime. Mas é genial aquele anime do Jazz. Que tem o padre... Padre não. O cara que vira padre depois, né? Que é baterista e tal. E também aquele outro que é da menininha aqui. Violinista que acaba morrendo. Que é a chance de ser nova também. Que eu li até o mangá. Já esqueci o nome também do anime. Desculpa, não quero nem lembrar. Porque eu tô concentrado aqui no Hibiki. Mas é... É um anime do mesmo nível, assim. Ou até, em certos sentidos. Mas bem arredondado, tá? Em vários pontos, né? E é um anime slice of life. Do tipo meninas bonitas fazendo coisas agradáveis, né? Escolinha. E é um dos animes de clube de meninas bonitas fazendo coisas agradáveis na escola. De colegial. Mais incríveis que você vai ver, assim. É tipo... É um dos tops, tá ligado? Um dos animes lendários. E agora tá na terceira temporada. Então eu falei... Vou fazer o review dos filmes. Pra mim também veio o último filme. E chegando no último filme... Beleza. Agora faz o review também do anime da terceira temporada. Quem sabe depois, né? Porque o filme serve como review do anime também, né? Por tabela. Já que é compilado, né? Resumo. De todo modo. A parte técnica do anime é sublime, cara. O Kyoto Animation... É... Era de ouro deles, assim. Antes de você ter um incêndio e tal. Que foi uma tragédia enorme no Kyoto Animation. Assim, o Kyoto Animation, cara... Fazer uns animes, cara. Ainda faz uns animes incríveis. Aliás, a terceira temporada também é deles, né? Mas, cara... É um estúdio muito, muito, muito competente. Muito primazia. Muito, assim... É uns animes sensacionais que ele lança. E nessa época aqui do Rebiciofone, foi assim... Incrível. De todo modo. Ele tinha vindo já com os animes antes do Rebiciofone. Muito bons também. É... Muito incrível isso. Mas de todo modo. É... Rebiciofone, na estrutura como um todo, assim... O anime é impecável. O anime é impecável. Ele é... Cada episódio é único. Cada episódio é... 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 É pontual. E ao mesmo tempo ele compõe ali o quebra-cabeça da... Do... 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 Digamos... Da identidade dos protagonistas, né? Principalmente as quatro principais, né? Aqui a... Que toca... A tuba, né? Que a... A Hazuki. A Safiri, que toca contrabaixo. A Arena, que é o trompete. E a Kumiko. Que é o Euphonium. Que é literalmente o nome do... Do instrumento. E que dá o nome ao anime também, né? Que é o protagonista principal, né? Então, o Som Euphonium, The Movie. Welcome to the Kitauji Ride School Concert Banda. Ou seja, bem-vindo à escola de concerto... Banda de... Banda de concertos musicais da escola Kitauji. E aqui é o primeiro filme, né? Que é um filme que é lançado em 2006, né? Um pouco depois do anime. O anime é lançado em... 2005. Ele é compila... Pouco tempo depois já é lançado o filme. De tudo modo... Esse anime é muito bom, tá? O filme é muito bom também. É um ótimo exemplo de um filme compilado. Obviamente, ele tem limitações. Porque ele não é o anime em si, né? Porque ele tem que, literalmente, comprimir a história. Zipar a história. Mas é de uma habilidade. É de uma perícia. E é de um resultado incrível, sabe? O resultado do filme em si, como compilação e como proposta. E assim, é invejável. Tá ligado? É invejável. Apesar de ter vários arcos que são ruchados. Como o arco da outra que toca o Elfonio também. Que, infelizmente, ela fica completamente pro escanteio. Se eu não me engano, ela também é terceira anista. Ou seja, tá terminando a escola, infelizmente, né? Então ela não vai ter... Está que ela é até deixada de fora da banda. E o arco dela é muito triste. Apesar de ela ser bastante resiliente. E ter consciência de que ela não é tão hábil. Ou não tem tanta força de vontade, né? Por assim dizer. Porque ela, de fato, tem menos força de vontade que as outras. Ou, pelo menos, que a protagonista, né? Que é a... Esquece o nome de todo mundo, cara. Sorriu, pô, né? Que é a Kumiko, né? Então, infelizmente, a Natsuki, ela... O arco dela não é tão desenvolvido. Dá mais destaque pro arco da reina. E é um arco mais, digamos, envolvido com a banda, né? O arco da Natsuki é um arco mais pessoal. Então ele acaba ficando bastante pra escanteio. Mas é triste o arco dela também. A Nozomi e a Misori tem um filme pra elas. Então não tem nada que falar. O filme delas, o filme é sensacional. Eu já fiz review também no canal. Já o Liz... Estutorial, uma coisa assim. É incrível aquele filme. É lindo. Lindo de morrer. E a Tanaka, a Suka, infelizmente, ela fica mais pra escanteio. Porque, enfim, ela é um personagem de suporte, né? Mas ela é linda, assim. Com o personagem... Ela é muito carisma, eu adoro a Suka, cara. Ela é uma personagem... Ela é Genkigiri ideal, assim. É tipo o waifu da temporada, né? Embora não seja muito disso. Ela é Genkigiri, é o waifu da temporada. E ela é muito camada. Ela é bem cebola. Ela é difícil de ler, tá ligado? Ela tem uma personalidade difícil. Mas ela é sensacional. Mas ela tem uma personalidade bastante difícil. Ela é bastante indecifrável, por assim dizer, tá? De todo modo, esse é o review do filme. Só pra compilar aqui os três reviews, né? Eu vou fazer esse review até aqui mesmo. Não precisa muito falar, mas acho que... Acho que é um anime já conhecido também. É um primoro o anime. Não tem muito defeito. Não tem como falar também muito das qualidades. Porque o anime é realmente muito bom em todos os sentidos. Na parte trilha sonora... É fenomenal. Simplesmente incrível. Simplesmente incrível. É um dos animes de música mais incríveis que você vai ver na vida. Tá ligado? E... É bom demais. E... Pra não ficar expandindo muito, vamos cortar aqui. Então, review. 20 minutos tá bom já. Média boa de review. Então aí, da próxima semana do filme 2. E depois na próxima, o filme 3. E depois na próxima, o filme 4. Aí vai ser inédito, que eu não vi ainda. E os filmes de compilação, eu já vi a primeira e segunda temporada. Então, tudo bem, né? Aí o filme listo, Tori... Alguma coisa assim. Não lembro se especificou o nome do filme. Tá ali também. Se eu quiser pesquisar, eu pesquiso. Mas não vou pesquisar agora. Eu vi também. E já fiz review. Porque eu não lembro o nome do filme pontualmente. E aí, volta pro terceira temporada. E vai estar bem no meio da terceira temporada. Quando a gente vai fazendo o review do quarto filme. Provavelmente. Isso não der atraso devido a... A problemas. Porque estamos fechando o semestre. E eu tô... Eu tenho corrigido um monte de trabalho ainda. Anota. E tô na correria, né? Porque faz parte. Vida é complexo, né? Mas, enfim. É isso. Daqui a pouco eu tenho que fazer a live. Porque eu não posso dar vacilo. Tenho que ler um pouquinho desse e deixar. E também tenho que fazer a live de review da temporada passada. Que acabou de acabar. E eu acabei os animes também. Acabei todos, se não me engano. Dessa vez eu acabei todos. Porque eu não consegui fazer a live a tempo. Então eu atrasei a live. Acabou. Deu pra ver todos os animes. E terminaram. E foi uma temporada bem interessante. Eu tenho que fazer o review dela também. Mas aí fica pra próxima live. Depois da live de Ghost of the Shell. Nessa semana ou semana que vem. Não sei como é que vai estar o meu cronograma. Porque às vezes é imprevisto. Acontece. E essa live de hoje mesmo. Eu já cancelei ela no dia que eu ia fazer. E joguei ela pra frente. É imprevistos. Então a minha vida é meio bagunçada. Tem vezes que não dá pra fazer as coisas meio que. Do jeito que eu queria. E tudo mal dá isso. Vejo o Rebickelfone. Primeira temporada. De preferência. Não o filme. Mas a primeira temporada de verdade. A segunda. Depois do filme de. Que é o quarto filme. Pra fazer a conexão. Pra terceira temporada. E. Ou podem pular que nem eu também. E depois ver direto. Não sei. Melhor não pular né. Melhor ver o filme. Depois da terceira temporada. Eu não vi o filme ainda. Porque o som é o Zé Ruelo. De tudo mal dá isso. Tá. Pessoal. Zé Ruelo. E viu o Rebickelfone. Primeiro filme. Daí a gente volta com o segundo. Na semana que vem. Grato pela presença. E até a próxima. E falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.